Esse vídeo é sobre notas longas. Conheça cinco argumentos favoráveis e cinco argumentos contrários à prática de notas longas. No final, você decide. Vale a pena assistir, você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Imagino que você já ouviu falar sobre a importância de praticar notas longas. Com frequência, também aqui no canal, eu recebo perguntas ou comentários sobre esse assunto. Bom, você sabe que no Trompete com de Senha eu realmente questiono vários aspectos da pedagogia do nosso instrumento. Como falei no último vídeo, muitas vezes eu remo contra a maré. Não é para criar polêmica, mas sim para realmente entender o que existe de verdade em práticas tidas como consenso no mundo dos instrumentos de metal. E nesse vídeo não será diferente, pois vou tratar das famosas notas longas. Não dá para acreditar, diz Senha. Você vai falar mal das notas longas? É isso mesmo? Não, não se trata disso. Eu quero trazer argumentos para você saber e entender mais sobre esse assunto. A decisão sobre praticar ou não as notas longas, ou qualquer outra disciplina no seu instrumento, será sempre sua. Nesse vídeo eu apresento cinco argumentos a favor e cinco argumentos contrários à prática de notas longas. No final, eu deixo a minha opinião. Mas antes de iniciarmos, eu compartilho algumas boas novidades sobre o Trompete com de Senha. Eu estou dando informe agora. É essa camisa polo com o logo do canal, celebrando 5 mil inscritos. Se quiser ter a sua, por favor, deixe uma mensagem nos comentários. Recentemente eu fiz um vídeo de lançamento do In Silence, que é um equipamento muito útil para aqueles que desejam praticar o Trompete com tranquilidade, sem problemas com vizinhos ou mesmo com familiares. No final desse vídeo, assista a um trecho que gravei para que você conheça melhor o In Silence. Vale a pena conferir. Bom, vamos começar então com os cinco argumentos que muitos usam para defender a prática das notas longas. E o primeiro deles, o mais famoso, é a melhoria na qualidade de som. Notas longas permitem que você foque em um único aspecto essencial da execução do trompete, produzir um som bonito. Nesse caso, sustentar uma nota por um período prolongado pode aprimorar o controle da embocadura e do ar, em busca de um timbre adequado para cada nota, ou seja, um som agradável. O segundo argumento a favor diz que as notas longas ajudam no controle da afinação. Manter um som por mais tempo faz com que o instrumentista tenha melhor consciência de mínimas variações de afinação, que podem, mais uma vez, ser ajustadas com o uso da embocadura e com o controle do ar. O argumento número três, lembrando que são cinco no total, fala que com as notas longas existe um desenvolvimento da resistência. Aqueles que defendem as notas longas acreditam que elas melhoram a resistência física, tanto para os músculos da embocadura quanto para os músculos da região abdominal, o que possibilitaria tocar por mais tempo e sem cansaço. O quarto e penúltimo argumento favorável é a possibilidade de trabalhar articulação e dinâmicas. A ideia seria transformar uma única nota em exercícios para trabalhar várias articulações, como estacato, marcato e tenuto. Além disso, a nota escolhida poderia receber variações de dinâmicas, como, por exemplo, crescendo, diminuendo, pianíssimo, forte, fortíssimo. Por fim, o último argumento seria a projeção do som. Tocar as notas longas produziria um som encorpado e com mais ressonância. O som produzido, por consequência, teria uma projeção melhor e mais eficiente. Isso ajudaria nas necessidades que o músico tem quando toca um solo ou atua em grupos musicais como orquestras ou bandas. Resumindo, então, os cinco argumentos favoráveis, temos Bom, agora como prometi, os cinco argumentos daqueles que são contrários à prática das notas longas. O primeiro deles é o tédio. Alguns músicos avaliam que a prática de notas longas é monótona e menos interessante em comparação com a prática de outras disciplinas, estudos líricos ou repertório. O segundo argumento contra as notas longas é o gasto de tempo. Quando o músico destina uma parte considerável de seu tempo para estudar notas longas, evidentemente terá menos tempo para outras atividades importantes e essenciais do trompete, como flexibilidade, articulação e o próprio repertório. O terceiro argumento contrário à prática de notas longas, lembrando que ao todo são cinco, é a frustração inicial. Bem, para iniciantes ou para instrumentistas que passam por algum desafio na produção de som, as notas longas podem gerar frustração. Durante esse período, os músicos podem se sentir desanimados com a dificuldade de emitir sons bonitos e consistentes no instrumento. O quarto argumento é a falta de variedade. O trabalho com notas longas é focado principalmente na produção de som. Esse direcionamento específico desequilibra a rotina de estudos para alguns instrumentistas. Muitos preferem mesclar a prática com exercícios que abordam outras disciplinas, como, por exemplo, escalas, articulações e flexibilidade. O último argumento é ênfase excessiva. Incluir notas longas na rotina para muitos pode ser uma necessidade, porém, quando existe uma ênfase demasiada nessa disciplina, outros pontos importantes da técnica serão prejudicados. Além disso, a prática excessiva de notas longas, de certa maneira, atrasa o desenvolvimento do músico em aspectos importantes, como, por exemplo, a expressão musical ou mesmo a prática de repertório específico do instrumento. Recordando, então, a lista dos cinco argumentos contrários à prática de notas longas, nós temos 1. Tédio, 2. Gasto de tempo, 3. Frustração inicial, 4. Falta de variedade, e 5. Ênfase excessiva. E qual é a sua decisão? Já chegou a uma conclusão se vale ou não a pena estudar as notas longas? Não é simples, eu sei. Daqui a pouco eu compartilho minhas ideias sobre isso, mas antes, peço a sua ajuda ao trompético de senha. Sim, o trompético de senha já chegou e passou dos 5 mil inscritos. Para comemorar essa marca, você já sabe que pode ter a sua camisa personalizada com a logo do trompético de senha. Mais uma vez, se você quer uma camisa polo como essa, deixe uma mensagem que buscarei maneiras para que você compre a sua também. Outra novidade é que meu novo site já está no ar. Ele ficou ótimo e tem áreas que vão ser muito úteis a você, inclusive com artigos. Visite e confira tudo sobre o site no www.de-senha.com. Ajude também na divulgação e nas interações com o canal. Faça suas perguntas, críticas, sugestões e comentários sobre o conteúdo e divulgue o trompético de senha aos seus amigos instrumentistas de metal. Peço então que, por favor, considere fazer a sua inscrição clicando no trompetinho aqui embaixo. Além disso, deixe um like e ative o sininho. Se desejar, clique nos três pontinhos e depois no Valeu para contribuir com o canal. E uma outra forma para você colaborar com esse projeto do trompético de senha é fazer um pix. Se desejar, faça sua contribuição usando a chave aulasgratuitas.com. Desde já agradeço muito o seu apoio ao canal. Então, já chegou a uma conclusão sobre as notas longas? Bom, conforme prometi, eu quero deixar a minha opinião sobre os cinco argumentos favoráveis e contrários à prática de notas longas. Em primeiro lugar, é essencial dizer que, como em outras disciplinas do trompete, existem momentos em que as notas longas podem ser realmente úteis, no desenvolvimento musical ou em mudanças que o trompetista necessita fazer. Por outro lado, em determinadas circunstâncias, a prática de notas longas deve ser repensada ou mesmo evitada. Pode ser, mas sai de cima do muro. Você é a favor ou contra as notas longas? Calma lá. Existem casos e casos. Como sempre falo aqui no canal, cada situação é diferente, pois também somos, graças a Deus, pessoas diferentes. Uma coisa que realmente acredito é que as notas longas não têm todo o poder, digamos assim, quase mágico, como tantos defendem. Você já deve ter ouvido, para qualquer situação, uma frase que é mais ou menos essa. Ah, pratica notas longas que já melhora. Essa prática é mais uma ferramenta pedagógica, e como as outras, tem prós e contras. Eu vou explicar agora a minha opinião, ponto a ponto. A alegação que notas longas ajudam o som é a mais comum. Entretanto, para ter melhoras na sonoridade, acredito que a produção de som deve ser eficiente. O início, o meio e o fim da nota deve soar bem. Então, se o instrumentista tem um som ruim, ou seja, a produção de som não está bem, somente sustentar essa nota por um longo período não garante um benefício de melhorar seu timbre. Você tem que resolver a questão da produção de som. Com relação à afinação, é a mesma coisa. A melhor regra que conhece para tocar afinado é produzir um bom som. Se a produção sonora é boa, o time será agradável e tudo fica mais fácil para afinar. Tocar notas longas com som ruim não ajuda necessariamente a afinação. Bem, e sobre o aumento da resistência, eu imagino que outras práticas são mais úteis, como, por exemplo, estudos de fluência e a flexibilidade. Estudar notas longas para aumentar a resistência é um caminho, no mínimo, duvidoso, pois pode causar exatamente o efeito contrário, ou seja, cansar mais ou até mesmo, em casos extremos, causar lesões. Usar especificamente notas longas para trabalhar a articulação não é mais estudo de notas longas, e sim de articulação. Veja, independentemente do que estudamos, as notas longas serão sempre referência para a continuidade e influência do ar. Das cinco razões favoráveis ao estudo de notas longas, a que prefiro é o trabalho de dinâmicas. Eu gosto muito de fazer crescendos e diminuendos, sempre usando o metrônomo. Eu pratico isso regularmente para ter controle de que extremos de dinâmica eu realmente consigo chegar. E, finalmente, sobre a projeção, volto ao ponto de eficiência na produção do som. Quanto mais eficiente é a produção, melhor será o timbre e, por consequência, a projeção sonora. Que é isso, Dyssenha? Você não gosta mesmo de notas longas, hein? Veja, não se trata de gostar ou não gostar. O que faço aqui no canal é, além de trazer a informação, pensar sobre todos os aspectos da pedagogia do instrumento. Como falei antes, é muito cômodo simplesmente dizer Ah, pratique notas longas para resolver esse ou aquele problema. A forma que penso, organizo e pratico os meus estudos é diferente. Sugiro que você também reflita sobre isso. E agora, os cinco argumentos contrários às notas longas. O primeiro é o tédio, e realmente muitos reclamam disso. A prática diária deve ter algo que motive, deve ser desafiadora. Por mais importante e algumas vezes difícil, a prática de notas longas, falando honestamente aqui, pode ser muito chata. Já sobre a questão de gasto de tempo, isso é muito relativo. Se você pensa e organiza seus estudos, irá praticar adequadamente. Ou seja, dedicar um tempo correto, não só para as notas longas, mas também para qualquer outra disciplina no trompete. O terceiro ponto, a frustração inicial, mais uma vez, se relaciona diretamente com a produção de som. Para o iniciante, é muito difícil manter as notas de forma consistente, pois a produção sonora ainda não está consolidada. Da mesma forma, se você faz algum ajuste de embocadura, estudar notas longas será frustrante e desanimador. Já o quarto argumento, a falta de variedade, também depende de pensar e organizar bem os estudos. É muito difícil imaginar alguém estudando 10, 15, 20, 30 minutos em notas longas. Isso é totalmente improdutivo, desaconselhável e até perigoso. Mas se você praticar notas longas por períodos curtos, 2 a 5 minutos, você pode ter grandes resultados se combinar com outras disciplinas. Por fim, a ênfase excessiva em notas longas também se relaciona com outros pontos que já citei. Alguns minutos de uma prática concentrada serão úteis. Mais do que isso causará tédio e desgaste físico desnecessário. Já entendi de senha, você realmente não gosta de notas longas, mas eu quero praticar assim mesmo. Como fazer isso bem? Essa é uma ótima pergunta. Nesse caso, não perca o próximo vídeo do canal. Deixo aqui já um convite para que você assista minhas sugestões para praticar bem as suas notas longas. Agradeço por assistir o vídeo de hoje. Eu quero ainda compartilhar com você algumas dicas bem legais. Conheça o Insilis e tenha uma prática eficiente e tranquila, sem incomodar familiares ou vizinhos. Assista esse clipe para entender como o Insilis funciona. Associa o Insilis na Terra Associa o Insilis Se você quer saber mais sobre esse equipamento, envie uma mensagem via WhatsApp para o Roberto Mariano, que desenvolveu o Insilis. O número é código de área 16 e depois 994327561. Além disso, eu recomendo que assista ao vídeo completo de lançamento. O link está na descrição, aqui embaixo. Conheça também o Leap Pipe, uma ferramenta que uso diariamente no início dos meus estudos e que pode ajudar na sua prática diária. E para as suas próximas compras de instrumentos musicais, recomendo que entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselman. Você encontra os links do Leap Pipe e da Roriz na descrição desse vídeo. Hoje você assistiu uma aula importante com argumentos para você decidir se deve ou não praticar as notas longas. Como falei, no próximo vídeo eu vou demonstrar como estudar suas notas longas com eficiência. Acompanhe o canal, pois sempre trago temas úteis à sua forma de tocar. Sugiro que confirem em especial a playlist de 67 aulas gratuitas já postadas aqui no canal, pois você encontrará muita informação de qualidade que efetivamente pode fazer você tocar melhor o seu instrumento. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do Trompete com o de 100, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.